Se acontecer o que estou pensando O nosso amor logo vai se acabar Porque você já não é mais a mesma Não tenho a certeza de quem jurou me amar Ver você pintada já virou rotina Não é a menina que eu conheci Nosso casamento hoje está desfeito Para o nosso caso já não tem mais jeito Estendo-lhe a mão, digo adeus e vou partir Adeus amor, paixão da minha vida Infelizmente tudo acabou Nosso amor foi nuvens da tempestade Que o vento forte pra longe levou Pode crer você foi meu passado e o presente Você é o fruto da minha ilusão Sei que a vida é um jogo Onde tudo é jogado Cada um pro seu lado Sofre meu coração Sei que a vida é um jogo Onde tudo é jogado Cada um pro seu lado Sofre meu coração Adeus amor, paixão da minha vida Infelizmente tudo acabou Nosso amor foi nuvens da tempestade Que o vento forte pra longe levou Pode crer você foi meu passado Pode crer você foi meu passado e o presente Você é o fruto da minha ilusão Sei que a vida é um jogo Onde tudo é jogado Cada um pro seu lado Sofre meu coração Sei que a vida é um jogo Onde tudo é jogado Cada um pro seu lado Sofre meu coração Amém